A gente segue falando ainda sobre o calor, gente, porque quando nós estamos debaixo de um sol quente, como tem feito aqui em Três Lagoas, nós não vemos a hora da gente ir para um local mais fresquinho, local que tenha ar-condicionado, mas sabia, gente, que isso pode trazer risco e graves danos à saúde? Acompanhe a reportagem. Em períodos de temperaturas elevadas, sentimos a necessidade de buscar aliviar o calor em ambientes climatizados. Mas é necessário tomar cuidado. O encontro brusco de temperaturas pode causar alterações no funcionamento corporal, também conhecido como choque térmico. Quem está exposto a altas temperaturas e vai para um ambiente de temperatura mais baixa, corre risco de sentir uma contração dos vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial. E isso pode prejudicar principalmente quem já é hipertenso. O oposto também pode acontecer, como explica a professora de fisiologia, Fernanda Rodrigues. Eu estou dentro do meu carro a 21 graus. Eu saio do meu carro para uma temperatura de 40 graus, 45 graus. Qual que é o primeiro efeito imediato disso daí? Os meus vasos sanguíneos, eles vão ter uma dilatação muito grande e muito rápida, muito brusca. E quando eu tenho a dilatação desses vasos sanguíneos, o que acontece? A minha pressão arterial, ela cai. E é por isso que muitas vezes vem aquelas sensações de náusea, tontura e pode chegar até desmaio. E o problema, ele é ainda maior se o indivíduo já for um indivíduo que tenha pressão mais baixa ou um indivíduo que tenha alguma outra comorbidade relacionada ao sistema cardiovascular, por exemplo. Os efeitos mais comuns do choque térmico são câimbras, infecções respiratórias e a baixa imunidade, que também podem trazer, de forma indireta, gripes ou resfriados. Em casos mais extremos, o choque térmico também pode causar a morte, pois é causa direta de um acidente vascular cerebral, o AVC, e de infarto do miocárdio. Uma das crenças populares e que a gente ouve bastante falar a respeito do choque térmico é que ele é um dos principais causadores da paralisia facial. Mas não é bem assim. Não tem comprovação científica de que a paralisia facial é um efeito causado pelo choque térmico, como explica a professora Fernanda Rodrigues. O que acontece é que a pessoa que fica seguidamente se expondo a essas oscilações de temperatura, ela fica mais suscetível aos agentes causadores de paralisia facial. Então, é difícil talvez estabelecer, olha, o principal problema do choque térmico é a paralisia facial. Por que não é? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não há registros de pessoas que tiveram choque térmico esse ano e foram atendidas pelo SUS em Três Lagoas. Quem passa por esse acidente pode ter efeitos leves ou geralmente não sabe que sofreu choque térmico. Por isso, muitos casos podem ficar subnotificados. A professora Ângela faz parte dessa subnotificação. Ela conta que há alguns dias sentiu algo de errado com o próprio corpo assim que saiu de um ambiente quente para um espaço climatizado. A professora perdeu a voz no mesmo momento. Eu fui ao centro pagar umas contas e o calor estava bastante. Aí, quando eu desci do carro, que eu entrei ao banco, eu senti assim como se fosse uma cortina. O corpo estava muito quente dentro do banco, estava geladinho, gostoso, agradável. Eu senti como se fosse uma cortina. Passou assim na frente do meu rosto e um estralo na minha cabeça. Eu coloquei a mão assim na cabeça, fiz o que eu tinha que fazer, os pagamentos e retornei. Quando eu cheguei em casa, eu observei que eu estava sem voz. Aí, a dor na cabeça, parece que eu tinha levado uma pancada. Começou a doer desse lado esquerdo. Eu fui na farmácia, falei com a farmacêutica. Ela falou que eu tinha levado um choque térmico. Por ser um caso leve causado pelo choque térmico, Angela contou que já está melhor, mas foi necessário seguir a orientação de medicamentos receitados pela farmacêutica. Agora, ela tem tomado os cuidados necessários para evitar que ocorra novamente. Uma das principais formas de prevenção é evitar expor o corpo a uma mudança abrupta na temperatura. Isso vale para banhos, atividades em academias e até dentro do carro. O ideal é sempre que possível a gente tentar fazer uma adaptação do nosso organismo à mudança de ambiente. Por exemplo, se você está dentro do carro, indo para o seu trabalho, você ligou o ar-condicionado, está lá 20 graus e a temperatura do lado de fora está 45, como tem feito em alguns lugares. O ideal é o quê? É que quando você estiver se aproximando do seu trabalho, você desligue o ar-condicionado e abra as janelas para começar a misturar o ar quente com o ar frio, para que quando você saia do carro, o delta de temperatura seja um pouco menor. O que você está indo para o seu trabalho, você está indo para o seu trabalho,